Música Boa noite Boa noite Hoje é domingo 18 de dezembro de 2011 O Comunidade News está no ar com tudo o que você precisa saber sobre a sua comunidade Notícias Eventos E tudo mais o que acontecerá na sua igreja nos próximos dias Eu sou Alex Moraes E eu Cristiane Moraes O versículo dessa semana está em Isaías 9, versículo 6, que diz o seguinte Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu E o Principado está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz O que significa Feliz Natal? Nesta época do ano, recebemos cartões, e-mails, cartas com os dizeres de Feliz Natal Nossos parentes, amigos e vizinhos nos saudam dizendo Feliz Natal O homem do mercado, a senhora da loja, o rapaz que faz entrega, nos desejam Feliz Natal Mas o que realmente eles querem dizer com isso? Será que Feliz Natal é ter uma mesa farta com bacalhau, leitão assado, nozes e panetones? Se é isso, Feliz Natal significa coma bem E as pessoas que não tiveram uma mesa farta, poderão dizer Tive um péssimo Natal O Feliz Natal significa boa companhia e boa confraternização social Se é isso, o que as pessoas querem dizer de fato é Reúna-se com pessoas amigas Procure passar o tempo com as pessoas que mais gostam Neste caso, se você estiver longe de pais, familiares ou amigos O seu Natal será um fracasso Pode ser também que Feliz Natal seja uma referência aos presentes Neste caso, o que as pessoas desejam é que ganhemos bastante presentes E poderíamos traduzir a saudação assim Que você fique feliz com muitos presentes que irá receber Então o Natal seria uma espécie de festa de aniversário do mundo todo Onde as pessoas assopram velas, dão parabéns, recebem os presentes e comem bem Francamente, isso não faz sentido Temo que nós, que já fomos transformados pelo sangue de Jesus Também pensemos que Feliz Natal seja uma referência à mesa farta, aos presentes e à confraternização Por causa disso, estamos realizando este culto em nossa comunidade Diferente do que se tem visto por aí Reunindo nossos familiares e amigos Para primeiro agradecer a Deus o verdadeiro Natal Que é a celebração da presença de Jesus Nascido nos nossos corações O que virá depois? Bem, isso fica para depois Nosso pastor e amigo, Francisco Silva Deseja a todos um Natal repleto da paz do Senhor Jesus Cristo E que o próximo ano seja marcado por grandes realizações E agora, nosso líder de oração tem um recadinho para vocês A história é diferente, não é? Aquela coisa repetida Todo mundo fala ao mesmo tempo e dá as mãos Fala mais alto, fala mais baixo Eu não entendia naquela época, eu estava um pouco chocado Mas foi na reunião de oração que praticamente foi o meu empurrão Que logo depois eu me converti, aceitei Jesus E a nossa reunião de oração está sendo boa Às vezes a gente lê um trechinho bem pequenininho da Bíblia E por incrível que pareça Isso rende conversa para mais de 30 minutos E são perguntas, são estímulos, são reflexões E é uma coisa mágica Porque às vezes, com as palavrinhas A gente não consegue tirar tanta coisa dali de dentro Bom, não vou prolongar O convite está feito, gente Eu queria que vocês participassem Tem muita gente que está presente aqui Que participava na Flamingo Iam toda terça-feira, eu acho, quarta Não me lembro, naquela época Tinha um cafezinho, tinha a nossa merenda lá Não tem aqui, mas a gente pode voltar a implementar E é bom porque a gente começa Passou uma época, vou falar outra coisa Passou uma época que eu orava muito rápido Ainda oro todos os dias Oro todos os dias, de manhã e de noite Mas eu orava muito rápido Dizia, poxa, o que está acontecendo Que eu não consigo orar mais do que cinco minutos Até que eu escutei uma pessoa falar Dizia assim O que acontece é que quando a gente começa a orar Para a gente, o Senhor me dá isso O Senhor me dá aquilo O Senhor me concede A oração fica muito rápida, realmente Agora, quando você começa a tapar Do problema de algumas pessoas Da comunidade, dos amigos seus Até pessoas que não são crentes E você começa a orar por outras pessoas E realmente a oração dente E você começa a receber a bênção Porque você começa a orar pelos outros Acho que é mais importante que olhar para a gente Bom gente, com muito afeito Obrigado pela oportunidade Se você ainda não está vindo Junte-se a nós nessa tarefa sumamente importante Esperamos que você desfrute Desse jantar de celebração do Natal do Senhor Jesus Que preparamos para você E no domingo, dia 25 de dezembro Esperamos por você Para mais um culto de celebração Boa noite Nos vemos no domingo que vem No próximo Comunidade News Boa noite O domingo que vem Legenda Adriana Zanotto